Olá, Toninho Vésperi, estou enviando para você e para todo o seu gabinete, um por um, as minhas contas, para ver se alguém aí paga, porque graças a você e a Ronaldo Godegues e a sua advogada Mariles, estou sem condições de pagar as minhas contas. Espero que você se sensibilize e faça uma vaquinha aí e pague as minhas contas, porque eu estou sem condições, graças a você.